Salve, salve rapaziada, já mete aquele pé no like, se inscreve no canal, quem não for inscrito Rapaziada, se liga, isso daqui velho, a gente tá em Ribeirão Preto, comprometido pra você A gente vai gravar vídeo aqui mano, o bagulho tá louco, calor lascado Ó, ó, ó o laranja é meu, o laranja é meu, o laranja é meu, aí ó, aí ó, aí galera Ó, aí galera, ó, cê é louco, essa porra dói pra caralho mano, cê é louco, tem umas capivara aqui mano, o bagulho dói que sofreu lá mano, ó o outro lá, se liga galera, o maluca, ela tá chorando galera, ó o bagulho dói pra caramba mano, cê é louco véi, parece que é uns bicho mano, nossa galera, se liga, parece um, uia, ah mas chepei fi, ó alguém trouxe a roçadeira? Cê é louco véi, é uns carrapichos mano, o bagulho gruda na roupa véi Ai caramba, o bagulho, cê é louco Cê é louco E dói pra caramba Vai tá chapado galera, cê é louco véi Né, aí quem verguê? Não, pode verguê? É ó, pipa de ribegão preta Ó, ó, do jeitinho nenhum Vai assinar, tem canetão ali Manda embora E apaga aí pra assinar tudo Oxe, aí ó Puta que pariu Galera, ó, o pipa xepado, ó Vai tá o link na descrição aí, fi, ó, de 013 Acompanha a nossa série aí, que tá top Ó Ah, essa série tá monstra, né mano? Tá monstra, né mano? Ó, assinado, fi, esquece Cadê? Vai fazer a sua aqui? Faz a sua tag aqui Pode ir, pode ir, pode ir Manda pro alto Opa, já foi dois, hein? Elias, show Cê é louco, mano, ó Manda a do Roberto aqui também Já foi dois Ô caralho, cruzou o do Elias aí Ó, não, ficou top demais, véi Assinado, galera, ó Mano, quem mandar uma foto pra mim Pra mim, com esse pipa aqui Lá no Instagram, mano Eu vou mandar um nylon, véi Na moral Caramba, véi, ó Celebridade aqui, hein? Esse é top, hein? E vai na mão do jogador, cago Esqueça tudo Esqueça tudo Ó, o Roberto tá isolado lá Vai cortar, vai cortar Não sabe fazer rabiola? Não, tem que colocar checoa no mundo Caraca, esse... Pô, não vai ali não, hein, ó Não, vai sim, vai sim, vai sim Ó, o outro tá meia hora lá Ó, lá, ó Chegando o carrapicho Por isso que ninguém tá correndo atrás dos pipa aqui, né? Já percebeu? Isso é louco, velho Tem pacalho ali, ninguém corre atrás É carrapicho pra caramba Vai pra caramba, se liga Eu vi? Aqui, apoia a raia, pega ali Eu vou nada? Corre, Elias Eu vou nada? Você é louco? Aqui, aqui, ó Não, não Espera aí que eu vou Vai onde? Vai onde? Aqui, caralho Ó, o carrapicho vacilão Quando for assim Você vem pra cá, cara Você quer tirar o relo cruzado A sua linha é onde caiu, ó Você é contra, irmão? É, pô Esse aqui é a sua linha do mais perto Ô, eu pesquisei na internet É venenoso, mano É? Não, é zoeiro, caramba O cara já tá jogando, velho Aí, ó, aí, ó Roberto, ó Caraca, esse marco 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 Caraca, tem ninguém do meu lado? Não Não sei soltar pipa, não, mano E aviso logo pra não ter problema Aquele ali, o do mesmo Já não gosta de soltar pipa Nossa, você já embramou Tudo a rabiola, velho Ui, pipa bonitinho, mano Esqueça Ai, caralho Olha, a raia Passou bonito, ó Ali arrastando a galera Lemão Só vai pro alto, só vai Tomou? Vai que a linha tá gravando Faz bonito Quer comprar uma coisa Pra dar noidão? 10 reais Ó Ó, aí, Roberto Aí, Roberto Esqueça tudo, ok? Caraca Nossa, tá emocionado Fica dormindo Acorda, bebê O cara tá enrolando ali, ó Liberou o pirizum Liberou o preto Zero Olha isso, galera E tem muito espaço ainda Muito espaço Se liga Ó, ó aqui pra trás, ó Aí, aí, ó, Roberto Tchau, Roberto Tchau, Fiote Ó Aí, aí, pega aí, ó Pega aí, ó Você já tá ferrado mesmo na vida? Ah, eu vou lá, mano Vai devagar Olhando pro lado Só vai Cadê, cadê, Roberto? Ó, Roberto Tá isolado lá, galera Aí, levanta, levanta, levanta Levanta Ah, Roberto Deixou ele ver, mano Foi pro lado O nosso é amanhecido também Comprei ontem, meio-dia Mas passou no grandão? Nem dormiu, então Não, não fui eu, não Pega o réu, dá ajuda Aí, 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 ó Aí, 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 ó Aí, aí, pega, pega Nossa Ó, galera do busão Vocês tão dormindo, né? Cadê meu apito, mano? Vai lá, pega lá Aí, aí, alemão Aí, alemão Ah, eu vou pegar o apito Vou pegar o apito Ó, Roberto tá lá, galera Ó, o pretinho preto aí, ó Opa, já foi de novo, aí Ribeirão, três Ó, ó, mais um aí Pega, pega o dorminhoco Pega, pega, pega Ó, ó, Roberto, galera Ó, Roberto, ó, vai levantar Levanta, levanta, levanta Levanta Seis, seis, seis Ó, galera do busão Tá dormindo Aqui é Ribeirão Pigs, bebê Quinhentos KM Pra tomar réu não dá Aí, aí, laranja contra a laranja Vai que eu tô no cerão, hein Mentira Os caras da maquininha Ah, é? Ixi Aí, galera, ó Quinto tá na contenção ali Levantando um dele Respeita com a rabiola branca A gente, o que que é? Du? Ó, Fiote, você tá dormindo, Fiote? Tá dormindo, Fiote? Descarrega isso aí, bebê Fiote tá virado, galera Já gravou um vídeo com imagens aéreas pra vocês Vai ter, hein Se liga o pipão Ó, se liga Ó, ó a galera aqui, ó Galega, deixa o like Se inscreve Olhinha Passou Pensei que o Du É do maluco ali, ó Tem que cortar Não pode aparar não, pô Corta e deixa embora Ó, quem pega a pipa ali no carrapinho Tira os carrapinhos, velho Tá difícil, hein Tá, né E aí, Roberto? Pô, Dudu é o pretinho É a rabiola transparente Ele falou que é o pretinho É a rabiola branca Esse Du é fogo Tem um pedaço de urex também, velho Ó, os urex aqui pendurados aqui, ó De urex pendurados Aí, aí, Roberto Amarelinha, ó Ó, Roberto lá, galera Pegou dormindo, ó Pegou dormindo Tá dormindo, galera do busão Ribeirão Pires, filho Esqueça tudo Ó, a minha porta tá demais, viado Isso é louco Mas tem mais, tem mais? Não, só tem essa aqui Viado Mas pode rolar na dela, ó Aí, aí, o pretinho Não, tomou o estirante Ribeirão Pires, bebê Aí, Roberto, levando, levando, né E não corta a mão, né Tá cortando Arraia, sai daí, sai daí, sai daí Sai daí Galega, o Roberto já cortou uns seis aqui, ó Cadê o Cedu? Pegou algum? Ó o grandão subindo aqui, ó TT Pipas, galera TT Pipas, colocou a rabiola, hein É, rabiola aí, ó Vem soltar aqui da nossa rua Ó, não quer apanhar longe de casa, não Vai, Du Não, mas essa zoeira é saudável É saudável, é saudável Mano, o esquema Não pode deixar o Pipa alto, entendeu? Aham Ó o pretinho, o pretinho, o pretinho Não, o pretinho é alemão É alemão você, pretinho Olha aí, ó Laranja Aí, Quinho Tchau, Roberto Vai caindo sua linha, Roberto Ah, Roberto Puxa, puxa Nossa, picou a linha, galera Cê é louco? Conta, conta Bora Bora Já tá no oito, hein Oito, oito Aqui é Ribeirão Pires Essa é a galera do busão aí da frente Oi, a maquininha Galera, a maquininha tá aqui, galera Não, Bebê Ah, Bebê Levanta a mão aí, quem foi? Eu Aê, valeu, valeu Esse é o Du, fi Esse é o Du É o Camichorro Ah, não foi você não, pô? Já não Já segue lá, o Anibol O Anibol O Anibol Olha na mão aí, ó Ó, ó Tá na mão aí, ó Roberto, tá aí, Roberto? Tá na mão Já foi? Já foi? Certei Na mão, fi Que que é isso, gente? Ribeirão Pires Ó, o cara parou aqui pra assistir, ó E aí, mano, beleza? Sou do busão Ah, é do busão? Ó, o cara é do busão, velho, aqui, ó Vocês são da onde? Veiador Veiador? Veiador Veiador é o que? É o interior também, né? É Ah, da hora, pô O bagulho tá da hora Primeira vez aqui? É, né A gente também, pô Veio lá de Ribeirão Pires 500km até aqui É, pô Brincar um pouco Cala, fiote Olha lá, tá, fiote Atrapalhando o trânsito É, mano É que tem muito espaço Ajuda aí, pô Ajuda aí Nós é da zoeira, né? Eu gosto só da bagunça Vai trincar sorrinho, Roberto Pô, tomei agora, hein? Oi Aí, galera, ó 14 cargas de novo Cortou 8 com 1 já 8 9? Você é louco, ó Aí, aí, ó Ó Ó, louco Tem muita rabiola aqui, pipa, não? Tem, tem E pra que quem manda outra rabiola aqui? Tá bom, manda pro alto Manda pro alto Vai embora, vai embora Vai embora Aí, 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 ó O roxinho vindo aí, ó Ó o roxinho Amarelo Foi É a outra vermelha lá, ó Olha lá, galera Você liga Colocar o limite aqui Vai embora, qual que é você aí? Olha lá, cliente lá Ah, é, ó A baguninha lá, ó O celular nem pega O chifinho O chifinho O chifinho Já ligou? Ixi Agora tô me sentindo um pipeiro mesmo Já coloquei rabiola no bolo Aí, ó As peixinhas aí, ó A peixinha aí, ó A peixinha nossa Ah, a peixinha boiada Aí, ó Aí, ó A linha aí, ó No fio, no fio No fio aí, ó Achei, passei aí pra galera Se liga Pegou Mano, eu tenho medo de soltar a pipa perto dos caras Não sei se soltar Aí, Roberto Tá dormindo, fi? Não, fui cortar aquele ali Eu não vi outro Aí, Roberto Olha o peixinha aí, ó Olha o outro aí, ó Passando na mão, ó Mostra, os caras tá É, os caras tá embaçados, hein, ó Ih, galera Não, não tem jeito Ah, eu vou esperar o vento firmar Aí, Roberto Tá aí, Roberto Olha lá, molecada Andando no terreno Pegou, pegou, pegou Ó, galera do busão E aí, viradouro E aí, viradouro E aí, viradouro 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 É, os caras mandam um olheiro aqui, ó Pra ver na surrela, ó Olha lá Nossa, o rabiolão só tá mandando isso Ele tá vendo É, o rabiolão, né? Ah, não, ele só pega os que tão mostrando Aí, Roberto Passa de lado aqui, ó Passa de lado, Roberto Passa, passa, passa Pra nós ver o que vai acontecer Se liga, galera Se liga Passa, passa Ah, o quinto atrapalhou Paz, vai, levanta Vai, levanta, levanta, Roberto Levanta, Roberto Era o quinto? Ah! Opa! Opa! Aí, aí, aí Ah! Eu não tava nem rodando, velho É, ele pegou o pires, papai Esqueça tudo Fui comemorar, pegou a nossa fadeza Pega aí, molecada Ó Opa! Ah! Esqueça tudo Carretilha, carretilha Deixa o like Deixa o like Esqueça tudo Ó, 500km pra fazer isso, fi A molecada pira, fi Chamou de pato Chamou de pato Vem de novo O trono tá vendo E você, a cara dos meus patos Olha lá É, olha lá Olha lá Essa linha não abre, rapaz Essa linha não abre Deixa o like Deixa o like Deixa o like Ó, você é louco, você é louco Você é louco O cara nem viu A cara dos meus patos É Aí, aí, ó Levanta o vermelho Ah, não É do maluco ali É do maluco, é do maluco O vermelhinho é do listradinho ali Aí, ó O peixinho Essa linha é normal ou é indonesia? Não, é normal, pô É um passo Um passo, pode passar a mão aí pra você ver Um passo, pô Não é linha indonesia não, hein? Não, mas a gente não gosta muito não, mano Nossa, cala lá, cheguei a linha Nossa Vai junto, filho Vai ser campeão para parar A gente gosta mais de fio 10 assim mesmo Olha, olha, subiu da onde isso aí? Subiu, tá comprei o quadro ali É, galera Deixa o like, se inscreva no canal Desse jeito que você largou aí até eu corto E essa pretinha é nóis? Não, não Olha o fiote Tá atrapalhando o Roberto, fiote Alguém tem que ir atrapalhar o bostro, né? Eu tô dando é sorte, pô Eu não sou bom, não Eu tô cortando até a linha da barraca Os caras ficam putos, velho Galera Se inscreve Deixa o like E até o próximo vídeo pra vocês Só nesse vídeo o Roberto cortou uns 20 pipas, filho Não, não foi 20 não O que? Faz a conta aí Quer completar 20 então, no vídeo? Lógico, papai Tô louco Tirante não, pô Cortou ainda? Não Ó, rabioleta É rabioleta Buzina, buzina aí, buzina aí A gente não vai ficar com o peixe lá Ó, cai A gente não vai ficar com o peixe lá Cortou o peixinho lá Cortou o peixinho lá Cortou Cortou mais um? Olha lá Cê é louco Já tá inteiro ainda, hein Eu acho que eu cortei um alemão na mão Tá inteiro ainda É o que, mano? É nóis? É o que? É o que? É o que? Galera, deixa o like Deixa o like Se inscreve E até o próximo vídeo aí pra vocês Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau